A cerveja são das melhores marcas. A linguiça é recheada com queijo. Também tem guaraná e até carne seca. Ingredientes de um bom churrasco para começar bem o fim de semana de qualquer brasileiro. Menos desses três amigos. O plano era fazer uma festa, mas eles foram parar na delegacia. Sem dinheiro para reunir os colegas e tomarem aquela cervejinha, eles decidiram furtar os produtos. O alvo foi esse bar no distrito de Joaquim Egídio. Quando os policiais chegaram, os suspeitos já haviam ido embora. Uma testemunha ajudou na prisão dos três ladrões. Os policiais receberam a informação de que os três assaltantes, que são moradores aqui de Joaquim Egídio, saíram do bar a pé, carregando as duas caixas de cervejas, fartos de refrigerantes e também as carnes. Eles seguiram até aquele ponto de ônibus, onde pegaram o coletivo. O churrasco começaria cedo. Os três amigos seguiam para o local da festa, quando foram presos pelos policiais. Os assaltantes foram autuados por furto qualificado. Os três foram encaminhados para os presídios da região.